Muitos me criticam, mas queriam esse flow Falam da minha vida, mas não sabem nem o Ralf Muitos me criticam, mas queriam esse flow Fala da minha vida, mas não sabem nem o Ralf Vivo minha vida assim, os incomodados que lutem Vivo minha vida assim, muito bem na jacuzi Tomando uns drinks mais caros, tô nem aí pra você Tomando uns drinks mais caros, olha mano, cê vai me ver Subindo, 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 eu não tô nem aí Enquanto mais tu fala, eu tô ganhando o meu dinho Fala mais, fala mais, que eu tô ficando reconhecido Fala mais, fala mais, meu amor, tu já é meu amigo Fala mais, fala mais, que eu tô ficando reconhecido Fala mais, fala mais, meu amor, tu já é meu amigo Me divulgando Obrigado Tô ficando mais reconhecido